MÚSICA MÚSICA Tá no ataque aí, querendo o segundo. Bola lá na segunda trave, Déuque botou pra trás, passou por todo mundo a batida, pegou o goleiro! Que defesa sensacional do goleirão Iago! Bom, passe na frente pro papai, vai de hora e bateu, Iago! Iago! Bela defesa do... Balança um pouco pro meio, puxou, bateu pro gol! Defendeu o Iago, olha a volta! Tentou o chute! MÚSICA Léo Salgado colocou na frente, vai carregando, entrou dentro da área, tá sozinho, tocou, defendeu Iago! MÚSICA MÚSICA Manda na área, bora ver quem chega! Iago Salgado e Soberano defende, não larga mais! MÚSICA 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 Jogo totalmente aberto O lançamento vai dividir com o goleiro Saiu o Iago Salles Limpo na bola Atorizou o árbitro, Thiago Para o meio da área, vamos ver quem sobe o desvio Defendeu o Iago, a volta Bora ver se é com o GPS Olha só, a bola vai viajando Já está por aí o Luiz, não perde, ganha Bateu, defendeu Sim Passos a todos Aí o André Tavares Desviou, Vinícius Pegou, botou na boa Vai chutar, bateu Defendeu o goleiro Com o Ítalo Devolveu para o Fafá No meio do gol Entrou Vai marcar Iago O Fafá dominou O Fafá dominou Vai ter o escanteio Cruzamento Só que de cabeça Aparece o Iago Salles Para fazer a defesa Na boa chegada do Fafo pelo alto Chegou Fechou e fechou o goleiro E a do Tais não é Para roubar essa bola Boa roubada de bola Fafá tentou o gol De cobertura Nas mãos do goleiro Iago A batida para o gol Pegou em dois tempos Ali o goleirão Da equipe do Amazonas Já volta para correr Lá o Gabriel Aí o Souza Levantamento lá na segunda Trave O goleirão Palma E a pauta em cima do goleiro Fafá tentou o goleiro Para fazer a defesa E a pauta em cima do goleiro Fafá tentou o gol Fafá tentou o gol Fafá tentou o gol Iago Salles, apareceu bem, conseguiu fazer a bola aqui do lado esquerdo para o Fidelis, tentou o chute direto para o gol, Iago Vamos lá, o manga, o drone na área, olha só, tem a fã em Iago Salles Iago Salles Iago Salles